A Secretaria de Administração Penitenciária restringiu a uma vez por mês as visitas de crianças aos presídios do Estado. Isso foi depois que uma menina de 8 anos foi estuprada dentro do CDP masculino. A resolução publicada no Diário Oficial limita para uma vez o número de visitas de crianças aos presídios do Amazonas. A decisão foi tomada em conjunto entre a Secretaria de Administração Penitenciária e o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, Cédica. A lei que trata das visitas não estipula uma frequência em relativa às visitas, principalmente das crianças. É natural que o preso tenha direito à visita como meio de ressocialização. Entretanto, a gente tem que priorizar a segurança da comunidade. Segundo a CEAP, a decisão tomada foi consequência do caso de estupro que aconteceu no dia 28 de julho deste ano no Centro de Detenção Provisória Masculino da BR-174. Na ocasião, uma menina de 8 anos na companhia da mãe foi visitar o pai que está preso. O suspeito de cometer o crime é um outro detento que seria amigo da família. Ele levou a criança para o pavilhão 5 do presídio. Mas o Conselho Estadual de Direitos Humanos diz que a medida é inconstitucional. Isso é uma violação ao ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque prevê que a criança tenha direito ao convívio com seus pais. E viola a LEP, que diz que o preso interno ou a presa tem o direito ao acesso familiar, à convivência familiar. Então isso viola frontalmente duas leis. Tem que preservar e guardar as crianças, proteger as crianças? Tem, tudo bem. Mas que essas visitas sejam pelo menos, no mínimo, uma vez por semana. E que enviou um ofício para tentar mudar a resolução. A SEAP diz que ainda não recebeu nenhum documento, mas que pode voltar na decisão caso se verifique a ilegalidade. Se houver alguma normativa que se mostre contrária a essa resolução ou a portaria que vai ser ditada pela secretaria, é natural que a gente vai rever as nossas posições atendendo a LEP. E quem anda de ônibus aqui em Manaus já pode recarregar qualquer valor no Passa Fácil. Só que uma mudança causou dúvidas entre os passageiros. A mudança começou a valer desde a última segunda-feira, mas muita gente não sabia. A senhora sabia dessa mudança que agora pode colocar qualquer valor em dinheiro na carteirinha? Não, não sabia. Para mim vai continuar acho que a mesma coisa, porque o que tem que mudar mesmo é a quantidade de ônibus, porque a gente demora ainda na parada. É que agora os 800 mil usuários do transporte público aqui da capital podem carregar qualquer valor na carteirinha. Antes a maioria dos passageiros colocava a quantidade certa de passes. Outra mudança é que no lugar da quantidade de passes, as catracas exibem o valor em dinheiro. Acho que melhora sim. Por quê? Porque a gente, com o dinheiro, a gente, se quiser botar 20, coloca os 20, se quiser botar 50 para passar o mês todinho, facilita. Quem só usa dinheiro, o pagamento de R$ 3,80 continua valendo nas catracas. Até para facilitar com relação a compra, que antes você tinha que comprar múltiplos de passagem. Você pode comprar qualquer valor, R$ 5, R$ 10, R$ 15, R$ 20, R$ 50 e tal. E caso aquele valor que você cumpre não seja um múltiplo exato de passagem e sobre um saldo, tipo, o camarada comprou R$ 40, usou 10 passagens de R$ 3,80, sobra um crédito de R$ 2,00 no cartão. Ele pode, em qualquer posto do Sinetran, comprar mais R$ 1,80 e usar a passagem normalmente. Ele só não pode fazer o pagamento dessa diferença na catraca para o cobrador. Segundo o Sinetran, a mudança pretende reduzir os índices de assaltos dentro dos coletivos e também facilitar o troco aos passageiros. É uma forma de você minimizar e, às vezes, até exterminar realmente o problema do troco, já que as pessoas têm a facilidade de comprar em valores redondos, digamos, né? Como eu disse, R$ 10, R$ 20, R$ 30, R$ 50, quantos reais quiser comprar. 179 postos de recarga do Sinetran estão espalhados pela capital. A mudança na compra das passagens com qualquer valor em dinheiro já é uma das medidas antes da retirada dos cobradores das catracas dos coletivos, ainda sem data prevista. Enfermeiros fizeram uma manifestação hoje aqui na capital. Eles são contra a decisão da Justiça que proíbe a categoria de prescrever exames e fazer diagnósticos de pacientes. A manifestação começou às 9 da manhã em frente à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas. De lá, os enfermeiros seguiram em direção ao Conselho Regional de Enfermagem. Eles reivindicam uma liminar que altera uma norma do Conselho Federal de Enfermagem, concedida na última semana de setembro pelo juiz federal Renato Borelli. Com essa decisão, os enfermeiros não podem mais prescrever exames e diagnosticar doenças, atividades que já eram feitas por eles com autorização do Ministério da Saúde. O problema é que toda essa mudança vai prejudicar principalmente o paciente. É a população que sofre, porque a realidade é que nos nossos interiores não tem médico. Então, a enfermagem está em 100% de todas as áreas da saúde. A mudança já vale em todo o Brasil. Segundo o presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas, a norma judicial vai ser respeitada pela categoria. A decisão do juiz não pode ser questionada, ela tem que ser cumprida. Nós gostaríamos muito de agora dizer, não, façam as atividades de acordo com a lei, mas nós estaríamos indo de encontro com a decisão do juiz. Então, não é a nossa função. Nós poderíamos responder muito mais sério se nós desobedecessemos. Ou seja, se cumpre e se depois se questiona. Mas os enfermeiros consideram a decisão um retrocesso. E caso o judiciário mantenha liminar, a categoria ameaça fazer outras manifestações nos próximos dias. E estreia neste sábado a UART Music, o programa promovido aqui pelo Grupo Ramaneves de Comunicação. É um reality show que vai escolher entre 42 participantes o novo talento da música amazonense. Já está tudo pronto. A equipe de jornalismo da TV em Tempo faz os últimos ajustes para a primeira edição do programa. Tudo isso para transmitir ao vivo o reality todos os sábados, direto do Café Teatro no centro de Manaus. É um grande desafio para mim como jornalista e atriz. Estou tanto apresentando como sentindo a emoção junto com eles. A ideia do UART Music é oferecer entretenimento aos telespectadores da TV em Tempo e também revelar talentos do Amazonas na área da música. A gente está criando um programa novo, um produto novo aqui para o mercado. A gente já está acostumada a ver vários programas do tipo de show de calor, revelando artistas a nível nacional. E o Grupo Ramaneves de Comunicação, inovando, vem trazendo esse produto aqui para a cidade. A partir deste sábado, seis candidatos devem se apresentar em cada programa. E apenas um vai ser classificado para a semifinal, que está prevista para o dia 9 de dezembro. O Jornal em Tempo volta amanhã às 17h20, 5h20 da tarde. Até lá! O Jornal em Tempo volta amanhã às 17h20, 5h20 da tarde.